meus amigos todo tipo de alimento aqui da minha cozinha eu coloco tudo aqui dentro dessa composteira vou mostrar pra vocês é como a gente faz um minhocário usando os materiais de cozinha que você tem para fazer compostagem tá bom aqui nesse local meus amigos é onde eu coloco os restos de alimentos de cozinha para tudo aquilo que a gente usa na cozinha que sobra a gente traz para cá resto de abóbora resto de folha folhagem casca de ovos é filtro de café papel aqui só não tem gordura carne e nem sal tá mas o resto tudo está aqui isso fica aqui ó que na verdade é uma máquina de lavar velha que não presta mais tá eu reciclei ela e aqui eu faço um minhocário aqui dentro tem minhocas que tá alimentando esses alimentos que eu coloco aqui olha só tá vendo aqui embaixo eu coloquei um balde com a torneira que é para captar o churume que sai daqui de dentro toda vez que eu jogar água aqui dentro vai sair aqui embaixo que vai cair dentro desse balde aqui ó tem uma torneirinha ali aonde eu vou tirar o churume churume é o líquido que sai aqui de dentro que é rico também você pode usar nas suas plantas e vou mostrar para você daqui a pouco ali um já pronto que eu tirei daqui de dentro tá essa máquina de lavar ela é ideal porque ela já tem aqui embaixo tá vendo um local onde sai essa água esse churume que cai aqui dentro desse balde tá olha só esse balde ele tem alguns buracos aqui no fundo tá que é justamente para poder cair o líquido lá dentro tá vendo eu tiro daqui tem uma torneira aonde sai tudo isso aí pela torneira tá vendo como é simples fazer aqui embaixo desse dessa máquina de lavar eu coloquei um pano que é para impedir que as minhocas saia daqui de dentro né pelo aquele buraquinho lá embaixo que eu mostrei para vocês coloquei uma camada de folhas secas aqui do quintal mesmo e coloquei mais uma camada de alimentos e logo em seguida coloquei mais uma camada de folhas e agora mais uma camada de alimentos e vou colocar também agora mais uma camada aqui em cima de folhas vou sempre fazendo isso e aí o interessante aqui que aqui não tem terra tá eu coloquei mais ou menos uns dois litros de esterco de gado porque o esterco de gado tem muito fungos esses fungos vão ajudar a decompor esse material com mais rapidez tá e as minhoquinhas estão aí se alimentando produzindo humus que é alimentos para as plantas e churume que também eu vou usar é nas plantas também tá bom e esse processo eu vou repetindo repetindo tá até eu encher aqui em cima quando eu encher aqui eu vou deixar isso aqui armazenado aqui por um tempo vou molhar toda semana molhar isso aqui tá e de 15 dias eu vou revirar esse material e sempre mantendo tampado assim para não pegar insetos tá vendo aqui ele tá tampadinho não vai permitir que insetos fique aqui dentro desse local tá então essa é uma forma bem econômica de vocês fazer adubo tá as minhoquinhas vão produzir humus esse líquido vai produzir churume esse churume vou usar aqui no nas hortas ou seja é adubo zero e cento sem você precisar gastar muita coisa tá pessoal aqui tá o resultado final depois de dois meses mais ou menos aquele material vai se decompor e vai se transformar nisso aqui ó em um adubo poderoso muito rico bem fofinho tá vendo uma matéria bem cheia de nutrientes para as plantas ou seja o lixo da sua cozinha se transformando em adubo vai voltar para o solo vai trazer grandes benefícios para o solo e consequentemente vai trazer benefícios também para suas plantas e aí você vai estar consumindo alimentos orgânicos e sem precisar usar nenhum tipo de adubo químico tá bom então aproveita vai lá e corra e faça aí a sua composteira que é muito simples de fazer tá bom e esse daqui é o líquido que sai daqui de dentro que é o churume que a gente fala né que é um adubo líquido muito poderoso que vocês podem usar nas suas plantas sem cisma que é bem legal tá ou seja que em casa a gente aproveita tudo nada se joga fora nada perde e tudo isso eu jogo aqui nas minhas plantas tá vendo eu jogo na minha horta é por isso que elas estão lindas verdinhas assim tá se você gostou desse vídeo aproveita e compartilhe o máximo possível com seus amigos esse vídeo tá deixa seu like porque isso é muito importante para gente tá muito obrigado pessoal e até a próxima bye bye